Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Um dom! Tadadam! Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso arquezinho E mais uma vez aqui com ele, Celência Fala Celência! Fala pessoal, beleza? Bom galera, hoje a gente vai aqui sair pra dar uma procurada Na verdade a gente já deu uma procurada aqui na nossa base emergencial Então o Jean vai levar a gente lá Então vambora! Então beleza, bom, eu vou pegar aqui os portões Dá pra carregar aí? E o papelão O papelão! Nunca vi o portão tão não, vamos botar aqui Acabei de passar o bicho aí, Cris Peguei os quatro batentes e os quatro portões E tá de boa? Tô de boa Eu fiz aqui, Cris Calma aí Eu fiz aqui parede, porta e teto Parede tem aqui no baú A gente vai fazer um quadradinho lá pra colocar uma cama, não vai? Sim Então eu vou levar aqui três parede E a cama, tem? A cama é fácil de fazer Tem couro aqui, eu vou levar couro também então É couro que é mais precisa? Eu não sei o que precisa fazer a cama, porque eu nunca aprendi ela Acho que é couro, madeira e tete eu acho que é Madeira e tete a gente pega lá Tá, couro tem duzentos aqui Eu vou levar também, porque às vezes precisa, vai Ok, eu tô com quarenta e seis coros É, fibra também precisa Fibra? Ok, então vou aqui pegar a fibra aqui na casinha da fibra, peraí Casa da fibra Madeira, tete, fibra e raid É quarenta raid precisa, trinta fibra e oitenta tete Ok, então já tem aqui couro Ah, beleza Etero que balança Ai Etero que balança É broto Ó, vamos passar aqui pelo rio Porque vai que essas bases aí tem alguma centrigão, alguma planta, né? Ah A gente sempre passa, quando for lá pra essa base, a gente sempre passa aqui pelo rio, ó Rio da água salgada, é? Isso E passa por esse bairro Não sei se é salgada a água, mas é de beber Eu acho que aqui é tipo um grande rio, sabe? De água doce Tem água que não é A água ainda era doce nessa época, né? Tem água que não é de beber? A do mar, hein? Ah, é verdade Às vezes não tem água de beber, às vezes tem água que já é adulta Nossa Nossa Corta isso, gente Que época a gente vai fazer, ó É aqui? Isso E as árvores aqui não vão atrapalhar? A gente vai ter que quebrar elas Vamos lá Nossa senhora 0,2,0 É Eu vou pegar aqui, é, com a picareta, porque aí eu pego o tete, é mais leve Ih, deu rua aqui, velho Consegui pegar não Nossa, é um dinossauro vindo, tá ouvindo? Caraca, velho, o dinossauro tá voando, velho Olha lá, eu tô vendo Um rápido correndo Caraca, meu Deus, eu tô vendo também Ai, meu Deus Ai, que medo, cara Nossa, corre, gente, corre Na hora que eu vi, eu ouvi um T-Rex gritando, ele fazendo Eu também Caraca, eu tô me cagando aqui, velho Será que ele vai precisar quebrar todas, será? Eu não sei, velho Como é que ele vai fazer nesse lugar aqui, não? Não, às vezes você colocando aí Ele passa por cima da árvore mesmo, tá ligado? Então vamos tentar Tenta aí, tenta aí Me proteja aí, que eu tô com medo do rápido Ok, eu tô ligado aí Tá, eu vou botar só o... Peraí Bom, vai ter que arriscar, né? Pra saber se sabe o... Se sabe o... Sim Ok Um Ai, caraca O cara já colocou Olha o tamanho disso, gente Ai Ok Ai, não O quê? Ah, o ruim dessa porcaria é pra ver se tá chegando Peraí Vocês conseguem ver? Eu vou ajudar você com uma parada Não Ó Vou quebrar essa árvore aqui que tá atrapalhando você Peraí Pronto, agora o que você vai fazer? É... Eu não consigo ver, tá? O que você tá colocando Não consigo ver Só consigo ver o que já colocou Ok Consegue ver aí, gente? Também não, né? Coloca aqui na minha frente, ó, Cris É, não dá pra te ver Você fica espelhado, é mó estranho Ah, é? Eu acho que tá certo Nesse lugar onde que eu tô Tá me vendo aqui agora? Não, mas por que que eu ia colocar aí? Eu não tô entendendo Você tá... É que vai ter que colocar ele aqui, ó Nesse lugar onde que eu tô passando, ó Por quê? Porque a gente vai fazer um quadrado aqui, não vai? Ah, então É aí que eu tô mirando Sim, então... Pronto, coloquei Ok, deu certo Deu certo? Deu certo Ficou um buraquinho aqui embaixo, mas é normal Tá, agora o espiteiro eu acho que vou precisar Deixa eu ver Você vai dar uma Tirar ele Acho que eu não vou conseguir ver Qual que é o botão que deita, velho? Z, eu acho É X X É Z nada Ah, malandro Olha lá o que aconteceu Ah, peraí Acho que vai dar Tá meio inclinado essa parte aqui, não tá? Um pouco Vai passar o dinossauro por baixo Imagina que ela vai clicar e espirra Tchee Ai Ok, vamos ver Ficou bom Ficou bom Deu certo Ai, meu Deus, agora... Ih Ah, e a... É Tá menor? Tá torto? Não tem importância não, acho que cabe Ó, vou tirar os bichos daqui, ó Vai ficar maior, eu acho Tem um raptor ali Ai, meu Deus Raptor aonde? Calma aí, eu vou tirar os bichos daqui primeiro Tem dois, olha Olha, a família de dilos chegando aqui Eles não querem que a gente faça a casa aqui Caraca Vou matar isso tudo Olha, quatro dilos, velho Vai Ó, tem o dilo de alguém voando ali O quê? O bicho do Chris me jogou no chão, velho Como assim? O que tá acontecendo, mano? Tô matando os bichos aqui Cadê o meu? Sumiu? Ai, tá lá atrás Não, não Peguei ele Cara, o dilo de alguém tava andando indo pra lá, cara Toma cuidado com isso Então foi o Ru, eu acho Foi o Ru Não consigo pegar essa porcaria de dilo Ó, peguei ele Vou jogar ele lá na água É só dar o C que você mata e faz sim Pronto Matou Não, eu vou jogar ele aqui na água Ai, tá dançando aqui Falou Ele volta Olha, olha Olha só, é a tinta que joga pra Tá, então vocês estão cuidando desse daí, né? Beleza Então agora eu vou tentar colocar aqui Só que eu vou ter que colocar daqui Porque eu vou pegar a carne desses bichos tudo agora É, mano Ficou muito Ah, não Tá aqui o bagulho Agora que eu não tenho certeza se Você vai estar encostando ou não Ô, Jão Olha aqui pra mim Voando Você tá com o bichinho aí, velho Eu tô com o bichinho Eu vou jogar ele lá, Jão Tá por aqui desse lado O anjo da água Eu vou jogar aqui nessa base Que perde esse raptor aqui, ó Cuidado aí, velho Vai que você tem centro Ai, meu Deus Joguei Por assim não tô tendo certeza Pô, isso faz o portão tão grande, mano Que não cabe nem no monitor Você visualizar direito Caraca É na sorte, né, mano Vamos ver Ó, Cris, eu vou ficar ali Bom, se errava elas vão ser só um, né Então foi Vamos ver Não, deu certo Foi? Deu certo Olha só Só que tem um porém Vem aqui, Cris Aqui, ó Tá me vendo? Pulando Ó Agacha aqui Ah, tudo bem Isso aí é de menos A gente resolve A gente vai ter que colocar uma cerquinha aí Se der, né Sim, dá Então agora é só pôr as portas, né Bem de boa, né Isso Peraí, como é que põe a porta Pra ela Ela Abrir pra fora Elas abrem pros dois lados, né Acho que sim Depende de onde você aperta o E, exatamente Coloca todos por dentro, assim Vamos ver Ai, que bonito Você abriu pra fora Opa Boa Ok Olha isso Caraca Ó É O treco ficou bom, hein Ai, dinossauro, tá vindo, menino Ai, que barulho Ai, pensei que tava caindo numa parede aqui Ai Já moro do lado de uma obra Ó Queria falar Tá, cara É, vamos fazer o seguinte É Vai tampar lá em cima Então, eu acho que talvez Você vai pousar aí? Vou Eu nem sei se dá pra tampar, cara, isso aí O que tá acontecendo? O que? Música de batalha Foi gente que tá morrendo aí E Tá mutado e não dá Cadê? Tava batendo no seu bicho ali Um Um Bichinho Um Dilo Peguei ele Ô, Dilo, você tá muito fanfarrão, cara Vem cá Vamos botar ele aqui Morra aí, cara Não bota mais Galera Fizemos a nossa casa perto de uma cachoeira Da hora, ó Delícia Olha aí Cachoeira? Ai Sim, tem uma cachoeira ali em frente, velho Mentira Sério? Hein Gente Tem um crocodilo aqui Onde? Aqui onde que eu tô? Atrás de mim Cadê? Tá Vai fazer a cama? Vamos fazer uma bolsa de jacaré? É Aqui, ó Aqui onde tá morando no Pantanal, velho Olha aí Você mudou pro Pantanal, rapaz Olha lá Silêncio Vem ver Ah, velho Vai tomar banho, velho Olha aí Olha aí Alguém tá matando ele, coitado O Silêncio, ajuda lá Você não protege os crocodilos aí na tua região Vê que level que ele é Level 40, ele Ele tá dando a boca mesmo, o quê? Ele tem um monte de formiga ali nele Ah, coitado Não, deixa ele ficar as formigas Ah, quase que eu atirei nele Já não sei que você tava batendo nele, cara Ó Olha, agora que eu tô vendo a cachoeira Que bonitona, velho Ó, que delícia Ó, que lugar lindo, velho Caraca Tem uma base em cima dela Tem uma centrigana Não, isso daí é o que eu É o que estragou a cachoeira Caraca Bom, então as portas todas estão abrindo, né Vamos fazer a cama? Vamos Olha, eu posei aqui em cima, gente Olha aqui Então, Jean, vê se Você tem material aí em cima? Eu sei se você falou de fazer teto Será que dá pra fazer? É, sobe ali onde o Jean tava e faz, né Teto eu acho que não dá não, velho Não gruda, né Não dá pra colocar nisso, não Tem que ter pilar? A única maneira de colocar teto nisso aí Seria se a gente colocasse pilar aqui E fazia-se um piso lá em cima Mas mesmo assim ainda é É arriscado não conseguir colocar Vê se você consegue colocar a foundation aqui então, ó No buraco Vê se você consegue colocar um armário aqui, não é? Melhor? Ah não, o armário dá pra mexer, né Sim Calma aí, cadê? Foundation Em que lugar, Cris? Aí no buraco aqui, ó Onde que passa? É Buraco que balança Buraco que balança Cara, até agora eu não tô lembrando disso, cara Eu vou te mandar o link do meu vídeo Boto que balança Ó, vou colocar aí Só que eu não sei se tá dentro da parede lá Talvez não dá pra colocar a parede depois Dentro do portão Não, o objetivo é só tapar o negócio, velho Pelo menos Ah, ficou um buraco aqui ainda, velho Mas não dá pra passar mais não, eu acho Não dá? Vamos lá pra ver Deixa eu ver Eu preciso de 35 tetes pra poder fazer aquele Sim, não dá pra passar mais não Mas fica dentro da base, né E aí é o cara rastejando, não? Dá pra ver o portão Dá pra ver as coisas aí dentro só Ah, tem árvore aqui dentro Não dá pra colocar mais perto, não? Vamos pegar a pedra pra fazer mais um, então Que aí depende Pedra? Sim Ué, não tem pedra na base? Não é melhor pegar lá? Tem, mas Até chegar lá Eu tento a gente pegar as pedrinhas aqui Eu peguei 20 Mas eu 80, né? Pra fazer Ó, eu já vou fazer aqui agora Um armário daquele, tá? Faz um do pequenininho Olha, inclusive a gente pode trazer O nosso barco pra cá, né? Trazer o que, Cris? Barquinho pra cá É mesmo, né? Nossa, eu me perdi Dá pra fazer uma base submarina pra gente agora Ó, a base que o Silêncio jogou O bicho acabou de ser um cara de lá de dentro, velho Sim Caraca Agora o cara vem tacar a gente Eu tô dando comida pro cara, velho Como assim, mano? Aham Comida, velho Tá olhando pra gente, velho Sim, tá parado lá no áudio Não quero falar não Foi esse cara aqui É de paritinhos aqui, ó É... Paritinhos o caralho Magabundo Para com essa porra, caralho É de paritinhos, porra Se você tá falando que quem fizer a skin do paritinhos pra ele vai usar Não 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 é de paritinhos, cara Paritinhos, velho Caralho Ai, meu Deus do céu Ó, eu já tenho um... É... Um armário daqueles prontos Eu preciso de 40 madeira 15, na verdade Eu tenho aqui Eu tenho 17 aqui Ok Ó Cadê vocês? Joga dentro da base aí Deixa eu pegar aqui Peguei Ok, tô fazendo aqui a fundeja Tá, aí faz ela não se preocupando Se dá pra colocar uma coisa em cima não Mas só de tapar o buraco Se ela ficar até por baixo do portão Não tem problema Espéssimo esses trecos aqui Ai, que isso? Que arrombado Vou ficar abundo, velho Quer matar do coração? Cris A gente me deu uma flechada aqui Você ri, né? Dá uma flechada de narcótico Caraca Abra o portão aí, Cris Esse Tá pro outro lado Eu, ué Ele quis abrir pra cá O que eu posso fazer? Sei lá, velho Portão Portão trivido Ah, pro outro lado Portão É esse e esse E só abriu agora Deixa assim Eu não fiz nada, Cris Fica quieto É Que ia dar não, velho O máximo que der Põe lá de baixo Tenta colocar de baixo pro negócio Não dá? Talvez dá pra colocar pro lado de fora Não tem problema se ela ficar torta Não tem problema O problema é... Não Pelo lado de fora dá, velho Fica perfeito É Então tenta Sim, olha aí Pelo lado de fora dá Mas é Aí ficou fundeixo do lado de fora Dá pra ver o buraquinho ainda Sim, mas não dá pra ver o que tem dentro Mas aí faz uma fogueira e põe aí, ó A gente põe uma sentgan aqui O cara vai olhar Vamos pôr uma plantinha daquela aí, pô Não, aí o cara vai tirar Aqui, não É, mas não consegue alcançar É... Tá Acho que tá bom, né? E o armário? Pode pôr o armário aonde? Então, agora você consegue colocar o armário aqui? Aonde? Vamos ver Tem pensando também em fechar O cara vai vir no armário, velho Vai ficar com vontade de pegar ele, não vai não? Vai ficar com vontade, mas... Acabou, pô Vou quebrar esse afundejo Não, mas ele vai botar mais coisas lá fora depois, velho Deixa eu ver aqui Tem uma casinha de Natal lá pra ele Não Eu acho que não dá pra colocar Não dá pra colocar não, cara Não, né? Não, acho que é melhor não colocar mesmo, não É... Põe... Sobrou o material, já Fazer outra foundation Põe por dentro agora aqui, a foundation Ó, dá pra colocar em... Encostaram nessa parede aqui Pode colocar? Não, não, não É, vamos fazer um trilho Aí a gente coloca uma parede Porque o trilho é fácil de colocar É? Sim Trilho de Natal? Sim, vamos fazer trilho Aí tem parede dentro do bicho já O que que precisa pra fazer trilho? Uns 15 pedra Vou pegar aqui Parede? A cerca Ah não, eu já posso fazer Já pode? Sim Posso fazer até mais de um se eu quiser Nossa, como você é bom Parabéns É, pô A habilidade O que que é isso? Eu sou bicho Por quê? Se eu sair do tablet Um bicho roxo olhando pra mim Eu sou um bicho roxo Porque você me fez assim Ih, deu uhu aqui? Uhu, foi Abri pra vocês aqui, ó Nossa, só o cara tem a chave da cara Ok, fecha o portão agora Ele não quer fechar não, véi Aí Agora Isso Pensa em fechar a flestinha Vai ficar Deixa eu ver Bom, qualquer coisa Se eu errar eu posso colocar mais Vê se dá pra colocar a parede aí Cadê a parede? Ah, deve que dá, hein Tá bem bacana É, tem que dar, né Peguei aqui a parede Vamos ver Deu Ah, perfeito Maravilha Pronto A gente pode fazer isso também E se dedicar, ó Porque a gente coloca uma parede lá em cima Pra ninguém ver essa flestinha aqui também, ó Flestinha Caraca, mas aí tem que ir até lá em cima Pro cara não ver isso aqui É, só colocar uns três pra cima Que aí Só que a gente vê em dinossauro grande Vou fazer aqui mais uma Então põe aí Manda ver, manda ver, manda ver Eu tô me sentindo enclausurado Aqui nesse negócio, velho Né Não é Não tá muito bacana não, velho Acabem todos os dinossauros aqui Vamos trazer eles pra cá? Pra quê? Porque se a base for destruída Né A gente vai ter que trazer pra cá Eles vão morrer É Então a gente vai ter que trazer os dinossauros pra cá, bando Tá, eu tô com aquele armário aqui Nossa, velho Será que você fica pensando agora? Vai ficar parecendo aqueles rebanhos de palitins, hein Quando a gente vier com todos os dinossauros pra cá Caramba, que pariu Vai se ferrar, velho Rebanho de palitins é meu peru, vagabundo Sim, mano Olha só Então vamos deixar o hospiteiro aqui E ir lá a pé Vamos buscar os bichos Vamos pegar os hospiteiros Vamos colocar o menos espaço possível já Coloca isso tudo juntinho aqui Um com o outro Vou pegar o meu Pronto Esse portão aqui de cima a gente não abre não Beleza Pronto, já coloquei o armário aí Ficou feio, mas é nosso Pronto Tá bom pra caramba Que isso, feio nada Deixa eu até descarregar aqui alguma coisa Aqui já Pra que ninguém vê, ó Uhul Ó, tem até saída pros hospiteiros aqui em cima Bem de boa Tem até entrada pra as fulmigas passarem debaixo da porta Será que as passas, velho? Vem pegar nós, comer nós aqui, velho É mesmo, né, cara? Isso é perigoso mesmo, hein? Ah, depois a gente pode cercar Fazer trilho em volta dessa base inteira E deixar só uma parte que tá mais segura Ok, vamos lá buscar o rebanho de palitins, então Ok, vamos lá Ó, o jacaré tá comendo um troço ali, velho Cadê? Alguém ficou aí dentro? Não Eu tô Batear o piteiro aqui, né? Sim, essa vai descer lá Ó, a gente vai ter que passar por aqui, ó Cara, mas E se por um acaso os caras apagarem essa base e não a de cima? É como é que fica? Não É que nessa parte de cá O mapa lá que eles colocaram Onde vai ter o update Não tem pra cá, não Já, olha o bicho lá Nadando atrás da É, velho Tô vendo A gente tem que conversar bem aqui, velho Atrás dele, bem aí atrás dele Eu não vou, não Falou, Jean É fácil de matar esse bicho, pô? Sim, olha ele só ali atrás de você Level 170, olha aí Caraca, esse aqui é o mais 60 e 20 Aquele pô, pô O pô, né? Ai, caraca É, mano Ó, o bicho tá vindo pra trás da gente aqui já, ó Vamos matar ele Sério mesmo? É que vai atrapalhar a hora que a gente vê Ah, é, sim, sim Ai, ai Que medo Fala sério, assim Você vê isso todo dia aí, pô Pô, esse treco aí é natural aí, velho Você falou até que tinha um de estimação aí? Tenho, aham O nome dele é Gervásio Opa, tem flecha dentro dele, hein Vou pegar Flecha fruta Receita de alguma coisa Prime Beach, não? Não sei não, vamos ver Deu uma Prime Olha, então Tá até bonita a casa lá Mas parece que tem uma foto lá Olha lá Olha lá, caraca Vem cá, faz pose aqui, ó Vem cá Eu tô achando um paraíso, cara Que da hora, maluco Fica aqui do meu lado Vem cá, esse Mais perto Não, mas eu quero tirar só da casa de vocês Nossa Isso fica aí no meio Selfie Isso, selfie Fica mais no meio Moleque, fica selfie Isso, sim, tá bom Caraca A gente é muito tirador de selfie, hein Caraca Vamos lá buscar os paritinhos Cadê? Aquilo que é? É o nosso navegador aqui Ai Agabudo Foi mal Lagou aqui Vai te dar um boi bombar de Natal Olha aqui Deixa eu matar esse porco aqui, peraí Tá preso aqui Vamos aproveitar a situação Tá, aproveita aí Que tem um rex aí Atrás e mata ele também É Ai, caraca Ai, caraca Tá até tremendo a tela O bicho andando A hora que a gente vai voltando A gente pega o barco Sim Pô, é até mais perto, hein, cara Das pedras aqui, né Sim Bom, vamos colocar todos os bichos lá É Menos o Bronto O mais importante, pelo menos Só os dilos Esses bichos, assim, mais fáceis O que a gente precisa colocar lá É... Como é que chama? Os piteiros que já tá, né? Não, vou botar tudo O tatu Vamos trazer tudo O Raptor Vai ficar só o... Só o Bronto lá Protegendo a base Sozinho, vou lá Ele vai cortar os bichos Pra seguir a gente Bronto, que balança Bronto, que balança Bronto, que balança Eu não lembro disso, cara Sério mesmo, velho Acho que você deve ter sonhado Com esse negócio aí Não, velho Não Eu também não lembro, velho Não Eu lembro do Boi Bumbá Sabe o que eu tô achando, Cris? Tá achando que ia tá fazendo isso Pra gente parar e falar do Boi Bumbá, viu? É É que ele gosta tanto da... Da festa de paritismo Que ele não quer que ninguém vá lá e... Ai, caraca, velho Boi Bumbá, Boi Bumbá Ué, pô, será que alguém consegue fazer uma foto aí Do Boi Bumbá, com excelência em cima? Não Não consegue nada No Twitter Ah, vamos ferrar, velho Quem conseguir mandar pra gente lá A gente vai retweetar, hein? É O Boi Bumbú O Boi Bumbú É que eu tava isso aí em cima do Boi Bumbá Aí Ó Ah, já lembrei que a gente tem que colocar na base O Raptor Scorpion Strikes, né? Tudo, everything Colocar os bichos pra seguir Sim Vai pra seguir Monta um em algum aí Eu vou no Tatu Eu vou no Scorpion Coloca os bichos aqui de fora antes de colocar isso pra seguir De fora? Sim Um por um? Aham, porque senão eu acho que eles não vão passar aqui nessa porta, não É que tem um monte que não tem cela Os que não tem cela a gente vai ter que... Vamos fazer uma bagunça Pronto Nossa senhora Vem atrás do Raptor, jovinha, os barracos Ai, caralho O que você fez? Ai, meu Deus Até se eles estão vindo junto? Tô Sério? Você pode botar É trono automático Mesmo que você tiver montado em cima, eu não sabia disso não Não, não, eu que tô aí, atrás de você mesmo Ah, tá Caraca, velho, e agora essa bagunça? Ok, já Até o Zodô, velho Nossa, Cristo O Zodô é importante, mano Tá seguindo quem? Tá seguindo a excelência agora? Sei lá, velho Onde é o malo aqui na porta base? Ninguém tá passando, velho Ó, toma cuidado uma coisa Todos os nossos bichos estão em agressivo, cara Sim Caraca Como é que tira os agressivos com o nosso bio? Embaixo do ex Pua Eu estou Ó, Jean, quando você passar aí, tira o Bronto, que o Bronto deve estar seguindo também Sim Deve não, o Bronto tá Deixa eu arrumar aqui Você arruma aí Olha aí a manada Vamos, pessoal Vamos de volta para o Pantanal Ó, eu tô com medo dos nossos bichos da Karim É, bichos de outras bases, cara Caraca, velho É um ataque de Dodô Caraca, velho Ataque de Dodô sanguinário A minha tela tá até pintada de verde Tanto bicho aqui Faltou uns dois Manobrar uns dois Uns dois trik lá, ó Sim, eu fiz isso Cadê o Jean? Tá arrumando lá? Tô indo Ó, tá passando um Ah, é o Jean Ok, tirei Vou lá buscar mais um Pô, eu acho que tem cela Que deveria ser inteligente Não tô ouvindo É porque, Zé Tá acostumado Que a vida não faz Vamos, chega para o Deus Caraca, tartaruga Caraca, tartaruga Tanto de dinossauro aqui Talvez eles ataquem Matem e voltem a seguir E aí, Jean, nada? Tô indo com a tartaruga Só faltou ela? E um trik lá dentro Ah, você tá indo com a tartaruga Com o trik Ó, tem um Dodô perdido lá O Egg Dodô E o Alphatrike É, depois a gente Uma outra hora A gente busca os que ficarem Pode fechar a porta aí Já pegamos a maioria? Ok Tartaruga, coitado Não vai conseguir Tem que passar mais para o meio Se passar muito do lado ali Pode cair o animal, né? Então vamos lá, excelência Ok, calma aí Deixa eu ir Não, não é para aí não Onde vocês estão indo? É que é a parte Tem que descer na água Será que algum deles Vai ficar engarranchado na árvore? Espero que não Eu tenho certeza que vai Porque é muito Caraca, velho Chega até ter medo Esse monte de bicho aqui Tá balançando tudo O que é isso? Ai Dinossauros que balançam Caraca, velho Olha isso Vou fazer a mudança Bom, agora nós estamos saindo Do Pantanal E estamos indo diretamente Para Paritins Olha lá Cara, eu vou te dar uma picada Te juro, velho Tá zoando demais Uma picada Gente, calma aí Tem uns bichos que é bem lento Estão lá atrás Sim, eu espero ele aqui na água Não sei nem se eles estão seguindo mais Como não? Pegue, velho Esperem eles aí Parem aí Eu estou indo aqui atrás Cuidando dos que estão aqui Tem uns bichos Bora Os bichos estão passando Até em cima das árvores Pronto Que balança Que bonita coisa, velho Olha aí Parece que não tem nem quase nada De dinossauro, né? Mas é um monte, né? Sim É dinossauro pra caralho, velho Tudo agrupadinho Até bom a gente saber Toca o berrante aí Vai Você virou Chegou, Jean? Cadê os retaratários? É os dodôs que é os últimos Pode ir andando já Acho que é pra cá É algum lugar, né? Atravessa o rio aí Vai pra esquerda, né? Isso Atravessa o rio Atravessa o rio Paraguai ali, ó Depois vai até lá Onde a gente matou o crocodilo Será que o dodôs não se afoga? Ah, não Dá pra passar aqui Sei, não Caraca Acho que eu vou morrer Foda-se De menos Não, pô Os dodôs Mas é importante, mano O dodô é que bota o ovo Pra pegar piteiro, velho Não pode fazer descaso Dos bichinhos, não É importante Olha aí Vê se o dodôs afogou Não, os dodôs nem chegam na água ainda Tá lá longe Sério? Sim Olha o T-Rex seguindo Caraca, dois T-Rex Morre tudo Olha o T-Rex aí Vai que se encontrar isso É, morre tudo mesmo Pô, dodô O que você tá parando pra cagar? Olha esse dilo aqui Perdido O dilo que é selvagem Ele vai se ferrar agora Os bichinhos estão Tando impassivos, velho Eu acho que não Pelo menos eu subi aí Pra ficar impassivo Ai, ai, ai Então mata ele Por quê? Vai pela água, velho Vocês estão indo por aí No meio desses matos Morreu, morreu, morreu Os bichinhos vão dar uhu aqui no meio desse tanto de coisa na frente Eu tento salvar os dodôs, né? Os bichos estão tudo aqui Eu tô indo atrás Eu tô indo atrás do último aqui Só tem um dodô que tá perdido Que tá lá atrás O bicho é mais lento que os outros Parece, velho Aquele que a gente pintou de vermelho, sabe? O raptor que balança Vai, meu Deus, bicho Os dodôs binando as pedras, velho Dinossauros que balançam Olha aí Tá longe ainda, mano? Nossa, o parceiro é tão perto O que tá tão longe agora? Mudança, velho Morre, dodô Morreu Escorpião matou o dodô Aqui é macaquinho Perdido no meio do caminho Tá ferrado Macaquinho Não consegui domar você Então morre Ele vai correr a gente aí, né, não? Pega ele! Pega o macaco, macabudo! Todo mundo se foi do macaco, né? Ah, eu vou 70 e pouco Essa é legal se fizesse aí Ah, sai! Me desgarrancha aqui, ó Vambora Operante, Operante Olha Macaco vindo da frente É engraçado Cadê? É, parece que ele tá liderando tudo, né? Ah, é pra cá agora Ó, mega piranhas Mega piranhas, hein? Vai mais pra frente Vai ter um monte de bicho dentro da água Vai aonde que é mais fácil Qual é o botão que você apertou pra... É, botar em ataque, mano Embaixo do ESC Ah, não, então não O meu tava configurado outra coisa Então deixa eu colocar eles aqui, calma aí Colocar pra neutral? Pode ser Porque senão todos os bichos... Isso, pronto, coloquei, teoricamente Então vamos lá, galera O portão já tá aberto lá? Você vai instalar já Tô sendo atacado Tô, ó, pra ataquem ele Vem, boiada Quem tá apanhando? Sei lá, velho É, é mega piranha É, é mega piranha Acertar ovo nos peixes É, como eles estão em neutral Eles vão sentar o pau na piranha, velho Mataram? Acho que não Bom, enfim Tamo chegando aqui, ó O nosso destino final Vamos lá, vamos estacionar aqui Vamos, galera Vamos lá Pum 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 Agora vamos fazer o saldo Quem ficou vivo, quem não ficou Contar quantos dodões Perdem no caminho É, dodô Olha os dodôs vindo aqui lá Que louco Pô, os bichos até agora Não mataram esses trecos, velho Tem que ir lá ajudar Quem ficou lá? Ah, acerta a tartaruga A sua tartaruga Eu tô indo lá também ajudar Pô, eu te batei aqui Botei pra vara de seguir Tá, o traque saiu Tem essa tartaruga aí Que tão É... Embaixo da água Sim Vou tentar levar os peixes aí pra fora, velho Ah, é as piranhas nelas mesmo, cara Duas piranhas na tartaruga, velho Putz, sacanagem Ah, não, vamos lá salvar a nossa companheira Coitada da tartaruga Vem aqui, ô piranha Vagabunda, vem cá Ah, não A canaruga vai matar ela Não, ele está tentando um tempão Não consegue, velho Pode ajudar aí Cadê você, piranha? Tô aqui bem... Não, não é você, gente Tô falando a piranha Outra piranha Matei a mega piranha Eu falei Cadê você, piranha? Aí tu falou Tô aqui, não sei aonde Ah, gabo Ah